Eu tenho 4 minutos Sabe esses obreiros que chegaram aqui? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 Filipenses, capítulo 4 Nós vamos ler o versículo de número 4 Aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 Eu agradeço a Deus pela sua bondade De permitir que eu pudesse estar aqui essa tarde Contribuindo através da palavra de Deus A vida do nosso pastor presidente, pastor José Weliton Pastor José Weliton Júnior Pelo meu pastor Paulo Freire Pela confiança e oportunidade que me dera Deus tem uma palavra ao nosso coração Filipenses, capítulo 4, versos 4 Os irmãos encontraram e digam amém Diz o texto Regozijaivos sempre no Senhor Outra vez digo regozijaivos Seja vossa equidade notória a todos os homens Perto está o Senhor Antes de tomar o seu assento No capítulo de número 1 Paulo fala sobre A alegria em padecer por Cristo No capítulo 2 Ele fala sobre a alegria em servir a Cristo No capítulo 3 Ele fala sobre a alegria em crer em Cristo E no capítulo de número 4 Ele fala sobre a alegria De contribuir em Cristo Pode tomar o seu respectivo assento Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo Estava em uma prisão em Roma Quando o mesmo escreve essa carta Juntamente com outras três Que todos nós conhecemos Efésios Colossenses Filemon E Filipenses Paulo escreve essa carta Dez anos depois de fundar A igreja de Filipenses Sabemos nós Que a igreja é um plano na eternidade A igreja nunca havia sido revelada Através de algum profeta E nem os anjos sabiam Colossenses 1, 26 Vai dizer que a igreja era um mistério E esse mistério estava escondido A igreja é um plano na eternidade Mas ela vai ser anunciada Pela primeira vez Em uma região de Cesareia de Filipe Jesus quando entrara nessa região Ele fez algo que ele não costumava fazer Caminhando somente com os doze No norte da Galileia Ele faz uma pergunta O que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi Do colégio apostólico Mas alguém disse Os que te viram chorar Estão dizendo que o Senhor é Jeremias Os que te viram pregar O sermão mais duro Estão dizendo que o Senhor é João Batista Os que te viram curar com poder Estão dizendo que o Senhor é Elias Jesus então faz a segunda interrogativa E vós O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em São Paulo Ou na sua região Mas em Campinas Domingo 9 horas da manhã As testemunhas de Jeová Que tem como fundador Charles Taze Russell Eles vão dizer que Jesus não é Deus Que Ele é uma criatura Que foi criada Em algum tempo da eternidade E nada mais Se perguntar para os adventistas Do sétimo dia Que tem como fundador Guilherme Miller Eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel Se perguntar para os mórmons Que tem como fundador Joseph Smith Eles vão dizer que Jesus é um polígamo Casado com Marta e Maria Em João capítulo de número 2 As bodas de Caná E o mesmo irmão de Satanás E filho de Adão Se você perguntar para os muçulmanos Eles vão dizer que Jesus não é Deus Ele é só um profeta Se você perguntar para a maior religião Que cresce em Hollywood Os budistas E se data Gautama Eles vão dizer que Jesus não é Deus É só um homem Que deixou um bom exemplo De liderança a ser seguido E nada mais Se perguntar para os cardecistas Eles vão dizer que Jesus nunca teve um corpo Somente um espírito elevado Que no hinduísmo alcançou o karma Mas se nós pudéssemos caminhar A dois mil anos atrás Encontrasse uma mulher em São Maria Sem um cântaro na mão Ela iria dizer Para eles eu não sei Mas para mim ainda É aquele que tem água da vida eterna Isaías vai dizer para mim Ele é o conselheiro É o Deus forte É o Pai da eternidade É a raiz de Davi João vai dizer para mim Ele é o Redentor que vive João Batista vai dizer para mim Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Lázaro e Betânia vai dizer para mim Ele é a ressurreição e a vida E ainda que esteja morto Tu viverá Pedro vai dizer para mim Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Paulo vai dizer para mim É aquele que foi manifestado em carne Justificado em espírito Visto pelos anjos Crido pelo mundo Pregado entre nações E que foi recebido em glória João vai dizer para mim É aquele com cabelos brancos Como a neve Olhos como chamas de fogo O princípio e o fim O alfa e o ômega Aquele que era Que é e que há de vir Mas se perguntar Para um assembleano Essa tarde Há 111 anos Nós vamos continuar dizendo Para nós Ele ainda é O que salva O que cura O que liberta Batiza com o Espírito Santo Cadê os crentes Que vão morar no céu Pois tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Vou repetir mais uma vez Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja A pergunta seria essa Quem é a pedra? Lembramos que quando Daniel Foi levado a Babilônia Dentro do cativeiro Babilônico Nabucodonosor Ele tem um sonho E o sonho Ele não conta o sonho Ele quer que revele o sonho E depois interprete o sonho Arioque e o chefe da guarda Passaram um pregão Em Babilônia Com o mago O astrólogo O adivinho Que conseguiria interpretar E revelar o sonho De Nabucodonosor Daniel ele ora Três vezes ao dia Com as anelas abertas Rumo a Jerusalém Não glorifique a Deus Porque ele ora Três vezes ao dia Ele só faz a lição de casa Todo judeu ora Três vezes ao dia Os muçulmanos Rezam cinco E não me pergunte Como funciona isso Eu e você Paulo disse Nós é sem cessar Enquanto ele está orando Deus deu a revelação Para Daniel Ele compareceu Diante do rei Nabucodonosor E disseram Tu sonhaste com uma estátua A cabeça da estátua É de ouro O peito e o braço Da estátua É de prata O ventre e o quadril É de bronze As pernas de ferro E barro Quatro materiais Que identificam Quatro reinos O ouro a Babilônia A prata Os medopersas O bronze Alexandre o grande Filho de Filipe o Macedônio E as pernas de ferro E barro É Roma Mas é sobre isso Que eu quero falar Daniel ele vê Então uma pedra E quando esta pedra Vem Ela esmiúça a estátua A estátua se rompe E cai ao chão O que Daniel tem Na revelação Que ele está trazendo Para nós Esta tarde Passa reinos humanos Passam governantes humanos Passam tronos humanos Mas a pedra Ela é Cristo Estabelecendo O seu reino eterno Que subsiste Eternamente Paulo escrevendo A igreja de Corinto Ele vai dizer Assim como os hebreus Que deixaram o Egito Que foram batizados Nas águas do mar vermelho Foram batizados Na coluna de fogo Na nuvem E eles Comiam De um maná Que caia todos os dias Se fosse eu Eu guardaria o maná De amanhã Mas Deus disse Se guardar o de amanhã Eu faço apodrecer Porque Deus sabe Que se você guardar o de amanhã Amanhã você não me busca Está ensinando você A ser dependente dele Dentro deste deserto E Jesus gostou da ideia E disse O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Paulo está dizendo Assim como os hebreus Somos nós Deixamos o Egito Quando? Quando o sangue do cordeiro Foi passado nos umbrais Porque se não tiver Sangue do cordeiro Nós ainda somos escravos Se não tiver O sangue do cordeiro Não há libertação Como houve o sangue do cordeiro Eu e você aqui esta tarde Somos libertos Batizados nas águas Do mar vermelho Batizados com o Espírito Santo No fogo No batismo do revestimento De poder Na coluna de fogo Mas nós bebemos De uma mesma bebida espiritual E Paulo diz Essa bebida espiritual Era de uma pedra E a pedra Era Cristo Sobre esta pedra Eu vi um glória a Deus ali Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do Hades Ou das anças da morte Não prevalecerão contra ela A igreja é o plano na eternidade Anunciada em Cesareia de Filipe Mas a igreja vai ser comprada Ela vai nascer na cruz do Calvário Todos nós somos comprados A igreja nasce na cruz A igreja é comprada Como funciona esta compra? O menino judeu com 13 anos de idade Passava por uma celebração Chamada de Bar Mitzvah Bar Filho Mitzvah Mandamento Com 13 anos de idade O menino judeu Decorava 613 Mandamentos ou preceitos da lei Após decorar os 613 preceitos E passar pela celebração Com 20 anos Ele já deveria se casar Quando o pai não arrumava o casamento Quando o mesmo nascera O próprio menino deveria ter A casa da moça Da pretendente Pedindo em casamento No bolso ele levava Uma quantidade de prata No outro bolso ele levava Um contrato Ele levava também Um suco direto da vide Ele chegava na porta Da casa da pretendente E batia na porta Ela abria E diante dos pais Ele olhava aos olhos dela E dizia Quer se casar comigo? Se ela dissesse Eu quero Ele pegava a quantia de prata O murrá Que estava em seu bolso Colocava na mesa E diria Tá pago o dote Tua filha é minha Assinava o contrato E dava o suco de uva Para ela beber Enquanto ele estava bebendo Ele era obrigado A fazer uma declaração De amor solenemente Qual é a declaração Na casa do meu pai Eu tenho uma morada E um lugar para te levar Ele não levava ela Naquele momento Ele ia embora Para a casa do pai Preparar o lugar Quando ele chegava Os meninos da sua idade Perguntavam Quando tu vai buscar a moça? Ele sabia Fui chamado para ir em Salvador O congresso durava por dez dias Eu iria pregar em uma sexta-feira O pastor dissera Publique nas redes sociais O cartaz do evento Mas não diga O dia que você vai pregar É um costume do bairro Pau de Lima em Salvador Assim funcionava em Israel Os meninos perguntavam Da sua idade Quando tu vai buscar a moça? Ele sabia Mas ele dizia O dia e a hora Ninguém sabe Só papai Eu vou explicar melhor Ele deixou a eternidade Eis que estou a porta e bato Você abriu Ele entrou Ele olhou para você E disse Quer se casar comigo? Não, não é porque você canta bem Não é porque você prega bem Não é porque você se vestiu bem Quando nós estávamos na cachaça Na prostituição No pecado Ele já estava no altar dizendo É com ele É com ele Isso é a graça de Jesus É com ele Quando nós não valíamos nada Ele estava no altar dizendo É com ele que eu quero me casar Quando você disse Eu quero Ele não pagou com prata Ele pagou com sangue E ele está dizendo Tu tem um dono Tu tem um dono Você não fala mais O que você quer É o que o teu dono quer Você não anda mais Onde você quer É onde o teu dono quer Você não se veste mais Como você quer É como o teu dono quer Quando você disse sim Ele dava o suco de uva Para a moça beber Enquanto a moça bebia Ele fazia uma declaração de amor Na casa do meu pai Eu tenho uma morada Para te levar Quando você bebe da ceia É porque você disse sim E foi comprado Então há uma declaração de amor Essa noite Não se turbe o vosso coração Crede em Deus E também em mim Na casa do meu pai Eu tenho uma morada Para te levar Aleluia Glória A igreja é o plano Na eternidade Ela é comprada na cruz Mas ela vai ser inaugurada Em Pentecostes Após ser anunciada Em Cesareia de Filipe Jesus após a ressurreição Ficará por um período De quarenta dias Com os discípulos E antes de subir A súpita aos céus Ele disse Ficar em Jerusalém Até que do alto Ninguém recebe do alto Sem antes entender O que é ficar Vou repetir Ninguém pode receber do alto Se não aprender a ficar Aonde ele pediu para ficar Aí vocês vão sair Para a Judéia Para a Samaria E para os confins da terra Pasme Deus tem sempre Pessoas estratégicas Em lugares específicos Vou repetir de novo Deus tem sempre Pessoas ou obreiros Específicos Em lugares estratégicos Na primeira leva Ao cativeiro babilônico Foram Daniel Misael Ananias E Azarias Daniel foi colocado Dentro do palácio Em quinhentos e noventa e sete Antes de Cristo Invadiram a segunda vez Com o capitão da guarda Nabuzaradã Levaram dez mil Ao cativeiro E também Ezequiel Ezequiel está em Babilônia Ele tem um José Na casa do Potifar Ele tem um Pedro Na Judéia Ele tem um Felipe Em Samaria Ele tem um Paulo Nos confins da terra Segura Não reclame com o ministério Aonde você foi plantado É aí que Deus vai te usar Vou repetir de novo Deus não erra o plantio Aonde Ele te colocou É aí que Ele vai te usar Deus não planta ninguém Em lugares errados Isso aqui não é revelação Isso aqui não é revelação não Mas tem alguns pensando aí E quando é o homem que coloca E não Deus É, eu vou explicar O José foi plantado no Egito E não foi Deus que levou Quem levou foi seus irmãos Só que em Gênesis 50 a 20 Ele olha para trás e diz Deus tornou o mal em bem O que o Espírito Santo está nos dizendo Deus não erra o plantio Ele coloca pessoas específicas Em lugares estratégicos Para frutificar Mas se você foi plantado No lugar errado O lugar não é o errado Se você tem o Espírito de Deus Deus Ele torna o mal em bem É tempo de frutificar No teu ministério Mas o agricultor Ele vem passando E o agricultor pensa Plantar uma figueira na vinha Está plantada no lugar errado Figueira não se planta em vinha A vinha quando você planta É um bambu Um metro depois Outro bambu Você fecha o caixote Uvas crescem entrelaçadas A figueira As suas raízes Crescem muito Logo O agricultor disse Todo ano eu passo E a figueira não dá fruto O que é melhor fazer É melhor cortar Está plantado no lugar errado Não frutifica O que eu faço Mudo de congregação Mudo de campo Deus está dizendo Ele não é Eu tenho quatro minutos Sabe esses obreiros Que chegaram aqui Que às vezes não dá tempo De tomar banho Que às vezes comeu Aquela coxinha ruim Cheia de óleo Na esquina Que lá na sua congregação Quando tem oportunidade Para pregar Trabalhou o dia todo Vem dentro do ônibus Com a bíblia aberta Tentando encontrar Uma palavra Os porteiros Que ficam na porta Da igreja Que nos congressos Trabalham o dia todo E a foto é com a gente Pregador No cartaz Somos nós que saímos Estou pregando Para aqueles Que não saem no cartaz Que não tem seguidores Não tem curtidas De vez em quando Um paz do Senhor Assim Que não são bajulados Porque as grandes portas Elas giram em pequenas dobradiças Pare de atentar Somente para os grandes E não despreze Os pequenos dobradiças Da tua incongregação Estou pregando Para as dobradiças Essa noite Eu tenho uma boa notícia Para te dar Quando nós subirmos O arrebatamento Tu subirás Numa plataforma De um tribunal Romanos 14,10 Todos compareceremos No tribunal de Cristo E o que eu vou receber Segura Apocalipse 2,11 Ser fiel até a morte E dar-te-ei A coroa da vida Mas a hora que sair daqui Apocalipse 3,11 Guarda o que tem Para que ninguém tome A tua coroa Quando vocês receberem Os seus galardões Tem uma mesa Essa não é no chão Essa mesa vai cruzar Toda a eternidade Segura o glória Ela vai cruzar Toda a eternidade Quando você olhar Do lado Abraão Isaac Jacó O João Batista Com uma cabeça novinha Uma coroa de glória Zacarias As irmãs vão ver Raabe Ruth Maria Marta Davi Paulo Tíquico Lucas Epafrodito Pastor José Wellington Não vou pedir Não vou pedir para ninguém Cutucar ninguém Mas dá uma olhadinha Mas dá uma olhadinha Esse irmão que está do teu lado Vai estar também Não, mas eu não falo muito com ele Então decide porque os dois assim lá Não dá Tem um lugar melhor preparado para ti Na mesa Na mesa da graça Todo mundo é ex Segura Está faltando alguém na mesa Está faltando alguém Aí ele vem Ele vem como um diácono Uma bandeja O último cálice O cabelo dele é branco como a neve Os olhos dele como chamas de fogo O sapato dele não é esse brilhante de pregador não Pés como latões reluzentes Saindo da fornalha Olhos como chamas de fogo O seu rosto é resplandecente como o sol Ele é o princípio e o fim Ele é o alfa e o ômega Aquele que era Que é E que há de vir Segura Se eu passar eu não volto mais Por favor, segura aí Aí ele vai olhar para nós A igreja vai dizer Eu não disse Que eu não beberia do fruto da vida Enquanto vocês não chegassem E quando ele der o último cálice É como se eu ouvisse uma voz dizendo Bem-aventurados aqueles que são chamados A ceia das boldas do cordeiro Porque já sua esposa se aprontou E foi lhe dado que se vestisse de linho fino Que são as justiças dos santos E quando ele der o último cálice Nós vamos dar um grito Vamos ensaiar Diga bem forte Nós somos o teu povo E eu sou o vosso Deus Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus